Os Grandes Heróis da Bíblia Hoje em Grandes Heróis da Bíblia, um jovem de coragem torna-se instrumento de uma trama para destruir um governante poderoso e descobre que sua fé e sua vida estão em perigo quando deve revelar o sonho de um rei A luta de um jovem numa competição de vontade e de forças que juraram matá-lo Uma história comovente, enérgica, de ação e suspense, Daniel e Nabucodonosor Estrelazor, David Hedson, como Aspenaz, com autoridade Sua represa, amado Daniel Venha, vamos andando Depressa. Fique de guarda. Procurem os pergaminhos. Em frente. Empurre com força. Empurre! Força! Os soldados. Dariel, os soldados vêm vindo. Veja-me. Vamos. 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 General da Babilônia. Pelo menos nos permita guardar nosso pergaminho sagrado. Fiquem de joelhos, judeus. De joelhos! Escravos. Escravos não fazem exigências a seus mestres. Serão todos punidos por esconderem o que é de direito propriedade do rei Nabucodonosor. Nós não somos escravos. Nós somos filhos da nobre casa de Judá. Nobre? Como você se chama? Daniel Ben Levi de Jerusalém. Daniel. E os outros? Misael, Ananias e Azarias. Primos do nosso nobre rei. Conhecem o profeta Jeremias? Sim, senhor general. São esses que andamos procurando em Jerusalém. Por ordem do poderoso rei Nabucodonosor. Estão presos. Podem levá-los. Eu tenho medo, Daniel. Por que o rei mandou-nos prender? Não estou bem certo. Jeremias nos avisou que os babilônios tentariam destruir o Sião. Será que Nabucodonosor quer nos matar? Eterno é vosso poder, ó Senhor. Sustentai os vivos com vossa infinita bondade. Precisamos de vossa ajuda nesses momentos difíceis. Por que os prisioneiros não estão trabalhando? Pedimos que ouçam nossas preces. Amém? A general Ariosh nos negaria nossas preces? Preces? Sem o ídolo? Por que você enrola as franches? Deus nos mandou fazer borlas para nos lembrarmos de seus mandamentos. Deus! Vocês, judeus, são o único povo do mundo que só veneram a um Deus. Gente estúpida! Ao trabalho! Ao trabalho! Daniel. Você tem que fugir. Nosso povo precisa de você. Não, Misael. Ficaremos juntos até o fim. O que você está fazendo, Daniel? Vamos, Daniel! Corra! Os cavalos estão fugindo. Não, os dois se fugiram! Atrás do avião! Obrigado! Não, 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 não. Por minha vontade, é onde você estaria. Majestade, os quatro hebreus que ordenou que trouxessem. Bem-vindos. Bem-vindos à Babilônia, filhos de Israel. Seu grande profeta, Jeremias, os recomenda como os mais dotados em sabedoria de todos os filhos reais de Judá, em especial Daniel, que lê o futuro. Qual é? Honra-me o profeta Jeremias, como sua alteza que nos acolhe com bondade. Pensou que eu ia querer suas cabeças? Na verdade, eu preciso de sua inteligência. Os quatro me ajudarão a fazer da Babilônia o maior império do mundo. Eu os nomeio estudantes da Academia Real. Targaz, meu chefe astrólogo, é seu mestre. Estudarão astronomia, filosofia e os mistérios caldeu. Sua alteza real, posso falar? Aspenaz, meu primeiro ministro, considera inimigos os hebreus. Escravos. Excelência, será que está tão cego que acolhe os seus inimigos? Cego! Targaz e o Conselho Real profetizaram o mérito desses hebreus. Se atreve a contradizer as estrelas? Eu não duvido das estrelas. Eu duvido deste conselho de chamados sábios. Como pode acreditar neles? Mandam que gaste todo o tesouro em jardins suspensos? Uma nova torre de Babel? E vocês querem que eu gaste o tesouro em armas e mercenários? Majestade, nossos inimigos e seus exércitos preparam-se para nos destruir. As estrelas profetizam prosperidade abundante e um trono seguro por muitas gerações. Se são verdades estas predições, por que sua majestade sonha com calamidades? Não fale mais. Eu devo falar ao Todo-Poderoso. Targaz e seus discípulos enganaram vossa excelência com vilanias e mentiras infamantes. Chega de falar, eu já disse. E toma por um louco. Se fosse verdade o que acredite, eu destruiria essas víboras. Todos eles... O médico do rei! Chame o médico do rei! Deus de nossos pais, curai o rei. Ó mestre do universo, concedem-nos vossa graça e misericórdia e devolviam a saúde a este homem. Amém. O hebreu curou o mestre. Agradeço a você, Daniel. Devemos agradecer ao Senhor, Deus de todos os homens. Eu pensei que estivesse morto. Eu pensei que era rei. Este amaldiçoado, Jalil, parece ter poderes mágicos. Precisamos evitar que o Jalil novamente. Mate-o. Breve o trono será meu. Vejam vocês. Nossos estudantes judeus já usam até carapuça. Rapazes, rapazes, rapazes! Podemos chamá-los de crianças. É a ordem do rei tratar os hebreus com bondade e com amizade. Não queremos eles, meu zar. O lugar deles é nas estradas com os escravos. Quietos, acordo! Vamos, vamos, comam. A comida vem da mesa do próprio rei. Meusar, mande retirar a carne e o vinho. O quê? Retirar a carne e o vinho? Foram oferecidos a seus deuses em sacrifício. Para nós, comer esta comida é inconcebível. Mas é uma blasfêmia! Os hebreus são acusados de blasfêmia! Por favor, devem comer. Blasfêmia é uma ofensa punida com a morte. Sei que não conhecem nossos costumes e leis. Mas não se pode cometer blasfêmia numa terra estranha por ignorância. Não foi ofensa, Alteza. Ótimo! Um erro honesto. Como, então, o erro está perdoado? Se o rei não gostaria que ofendêssemos seus deuses, gostaria, Sua Majestade, que ofendêssemos o nosso? Traição! Se atreve a desdenhar do nosso rei. Então esta comida ofende seu Deus? Sim, Alteza. Está escrito em nossas leis que só devemos comer animais de certa espécie e mortos segundo a lei. Também está escrito que desonra seu Deus se desobedecer. Tão claro como Ele atende minhas preces e me dá forças. Eu suplico à Sua Majestade que nos sirva frutas e legumes e que nos deixe beber água. Não gostaria que ofendessem seu Deus. Estão aqui para aprender. O trabalho é duro. Só existe uma mente sana, um corpo santo. Assim será, Majestade. Aquilo que vem da terra é suficiente. Nos dê dez dias que provaremos. De que maneira? Meu senhor, que haja uma prova. Talvez competição de força. Com quem? Surgiram dos estudantes babilônios que obedecem às normas do rei. Está a seu cargo, Teste. Esperemos que vença e se cumpra a profecia dos meus sábios. Leve-os de volta. Vamos, senhor. Parece que o judeu enfeitiçou o rei. Tornou-se presa fácil para magos e adivinhos. Sua mente aumenta e diminui como a lua. Faça o teste de força e livre-se desse judeu. Subir este morro com um peso é perigoso demais. Olhe só. Não posso mostrar fraqueza, Misael. Jacor foi escolhido para representar os babilônios. Não é justo. Misael tem razão, Daniel. Vou pedir a Ariosha que escolha outro teste. Existem morros na Judéia. O teste é muito justo. Este judeu deve estar pensando que é um cabrito montês. E por que não? Até que ele é parecido. Ei, desça! Não se preocupe, meu zá. Deus está olhando por mim. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Ah! Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. 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 Não, não. 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 Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. não. Não, não. Não, não. Não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. Amém. Não esquecer Jerusalém. Não esquecer Jerusalém. Daniel, judeu, por ordem do grande rei Nabucodonosor, você foi condenado à morte. Não esquecer esseภ牙ico. Não esquecer. Não esquecer. Não esquecer? Não esquecer. Entra, Ivan! Vamos! O rei ficou louco, o que houve, pediu aos sábios para contarem seu sonho, e eles não podem. Ao amanhecer, matamos o rei. Brindemos a aurora de um novo império. Penduraremos sua cabeça nos portões do palácio. Junto com o decreto assinado. O lunático da Babilônia, morto em outraje pela execução de seus amados e respeitados sábios. E de inocentes e jovens estudantes. Meuzar! Você me chamou. Meuzar, fale com o rei. Eu preciso vê-lo. Ninguém pode entrar sem a permissão de Arioche. Mande avisar que eu posso revelar o sonho dele. Por favor, tente me ousar. Está bem, vou tentar. Hoje, ninguém perturba o sonho do rei. Volte aos seus aposentos. O rei deve saber do seu sonho. Implora ajuda aos deuses e você nega. Silêncio, seu louco. Afirmo que não dormirá enquanto não souber o seu sonho. Leve-o aos seus aposentos. Leve-o aos seus... Perdoe, majestade. Sabe o meu sonho? O hebreu Daniel pode lhe dizer. O senhor se lembra dos seus poderes mágicos. Traga Daniel aqui. Uma trama, alteza. Enviado de Targás para adiar o julgamento de seus crimes. Entenda a minha necessidade, Aspenaz. Eu preciso conhecer a interpretação. Você alega que sabe o meu sonho. Só Deus pode saber, majestade. Mas eu posso orar a ele e pedir que me revele. Ouviu? Uma trama, alteza. Nossos deuses não estão dentro de nós. Estão nos céus. O meu está dentro de mim. E ele falará com você? Eu preciso de tempo para rezar. Pode orar agora. Peço ao rei que nos dê esta noite para a oração. Acontece que o rei regredou a sua morte para esta noite. Devo conhecer o sonho e a interpretação. Sim, alteza. Tem até o amanhecer. O hebreu falhará. Eu sei disso. Você não sabe. E se não falhar? Ouça bem as penais com atenção. Guerras e reinos se ganham estando preparados. Eu tenho soldados. Controlamos os guardas do palácio. Muito bem. Se Daniel revelar o sonho do rei, eu aviso a você. Então atacamos. Matamos primeiro o rei e depois Daniel. E exterminamos os outros. E exterminamos os outros. Abençoado seja o nome do Senhor para todos sempre a quem pertence a sabedoria e o poder. Ele muda as estações e o tempo. Retira os reis e designa os reis. Revela segredos profundos e misteriosos. Sabe o que está na escuridão. E a luz habita dentro dele. Comente! Abram! Muito bem, você. Fique de pé, vamos. Vamos. Zévio. Vamos. Zévio. 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 Guarda. Guarda. Me ajude, por favor. Me ajude, guarda. Me ajude, por favor. Guarda. Soltem-nos! Depressa! Aguardarei o seu sinal. Preparam os homens. Esperem-nos. Os homens estão à porta. Reconte o sonho e sua interpretação. Só sei a visão que Deus me concedeu. Seu sonho é uma mensagem dEle, profetizando o futuro. Só isso é que sabe? O rei contemplou uma imagem de forma assustadora. Cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de barro. E depois? Depois veio uma pedra, sem intervenção do homem, que esmagou a imagem até os pés, que sendo de barro, ficaram triturados. A imagem se transformou em pó e foi varrida pelo vento. Mas e a pedra? A pedra se transformou numa montanha e encheu a terra. Um milagre! O rapaz superou o mais sábio da Babilônia. É um verdadeiro profeta! E o significado, Daniel? Seu Deus lhe contou o significado. A imagem representa os reinos dos homens. A cabeça de ouro é o Senhor, Majestade, o mais poderoso de todos. E a prata? E o bronze? E o ferro? Reinos inferiores que virão, todos apoiados em pés de barro, que representam a impermanência do homem. E aquela pedra, Daniel? Eu devo temer esta montanha de destruição? É o reino de Deus que encherá a terra e ficará para sempre. Daniel é duplamente abençoado. Daniel é duplamente abençoado. Mostra o reino de Deus! Guardas! Guardas! Não! Não, não, não. Esse é o seu sonho, hebreu! Como o seu Deus interpreta este? Vamos lá. Vamos lá. Daniel, filho de Israel e leal súdito da Babilônia, por revelar o mistério do nosso sonho, toda a honra é devida. A honra não é minha, mas de Deus, Excelência. Verdadeiramente, seu Deus é o Deus de todos os deuses, o Senhor dos Reis. Por seus serviços ao trono, eu lhe concedo esta medalha. Será conhecido em toda a caldeia como Baltazar. E seus amigos, como Sheidraque, Meixaque e Abdenabo. Que a glória da Babilônia floresça para sempre, através de sua sabedoria e devoção. Daniel foi empossado governador da cidade e chefe do conselho de sábios. Seu exemplo fortaleceu a determinação de permanecerem firmes na sua fé, seus companheiros exilados. Todavia, ainda levariam 70 anos para voltarem a Jerusalém. Mas sua confiança em Deus jamais se avalou. A Babilônia floresça para sempre, através de sua sabedoria e de sua sabedoria. A Babilônia floresça para sempre, através de sua sabedoria e de sua sabedoria.